Hoje é domingo, eu estou em uma agência do Banco do Brasil aqui e nesses caixas eletrônicos quase não se consegue sacar nenhum dinheiro. São vários caixas aqui nessa agência e um ou outro funciona. Já tem dias que as pessoas vêm aqui e não conseguem sacar em caixa nenhum. Vocês estão ouvindo um barulho chato, intermitente? É uma dessas unidades, uma dessas caixas aqui que deve estar com defeito e fica fazendo esse barulho e as pessoas não conseguem sacar, fazer depósito. Por exemplo, tem uma moça aqui tentando fazer um depósito e não consegue. Esses bancos cobram caro por essas taxas e não nos atendem. Mas não é um privilégio só do Banco do Brasil não. Caixa Econômica, Bradesco, Itaú, geralmente, é esse desserviço ou falta de serviço para o cidadão que paga. E quem é que fiscaliza, quem é que toma providência. E quem é que toma providência, quem é que toma providência.